E a pergunta de hoje é, o anjo pode errar? Ele pode se enganar? Como é que é isso? Vamos conversar sobre isso hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. A gente fala tanto do anjo, o anjo da guarda para aqui, o anjo da guarda para lá, mas e se o anjo puder se enganar? Mesmo de boa vontade, será que ele pode se enganar? São Tomás de Aquino, grande São Tomás de Aquino, responde isso. E é o que nós vamos falar aqui. Eu só queria lembrar, sexta-feira, Santa Missa, por seus parentes, por você, pelos seus entes queridos, vivos e falecidos, coloque suas intenções aqui no primeiro link. Olha, nós temos, o nosso canal tem essa preciosidade, toda semana, sexta-feira, celebrada uma santa missa nas suas intenções. Nas intenções de quem? De quem coloca as intenções, né, aqui no primeiro link, na descrição, não é no comentário, não adianta colocar no comentário, porque senão não vai chegar a intenção. A intenção tem que ser colocada no link que tem lá, ou pelo WhatsApp, eu vou até colocar dois links para facilitar. O primeiro vai direto pelo WhatsApp, tem um serviço de WhatsApp, que vai dar as intenções, né, a missa celebrada naquelas intenções. E o segundo link é um site, então aqueles que podem colocar de um jeito ou de outro. O primeiro e o segundo link na descrição do vídeo. Então a missa é por aqueles, todos que se inscreveram nesta semana no canal, a missa é por vocês, vocês coloquem a intenção ou não. Então, todos aqueles que compartilharam o vídeo, nós colocamos as intenções por todos aqueles que compartilharam o vídeo. Por quê? Porque isso aqui é um apostolado. Não é um entretenimento, não é um vídeo para conseguir likes e não sei mais o quê. Um vídeo de apostolado para reunir pessoas que realmente querem ter devoção aos santos anjos e divulgar para os seus parentes, para os seus amigos e atrair, assim, a ação dos anjos. Certo? Então, é um apostolado. E todos aqueles que ajudam no apostolado, nós queremos ajudá-los também, porque nós temos que fazer isso juntos. E a santa missa também é por todos aqueles que fazem isso. Agora, as missas durante o ano, várias missas, independente do que você faça, são celebradas por você, se você já é membro do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Os membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos têm várias missas por ano, suas intenções, várias orações especiais, vigílias nas suas intenções e outros benefícios. Inclusive, o seu nome e as suas intenções em vários santuários de São Miguel e dos Santos Anjos ao longo do ano. Se Deus quiser, em janeiro, iremos para um santuário também com suas intenções e seu nome. Então, eu só queria dar essa explicação da santa missa que é celebrada, toda sexta-feira. Então, não esqueça, você pode toda semana entrar nesse link e colocar suas intenções, que aquela missa será por essas intenções. Certo? Então, o primeiro e o segundo link é para a missa. O terceiro link é para aqueles que quiserem conhecer como fazer parte deste apostolado dos Santos Anjos. O grupo Apóstolo dos Santos Anjos, o terceiro link na descrição do vídeo. Bom, dito isso porque é muito importante, certo? Não é simplesmente, ah, vou colocar o play agora e, enfim, passar o tempo. Não é isso. Nós temos as nossas conversas de segunda a sexta para nós gradualmente nos unirmos aos Santos Anjos e às coisas que dizem respeito a eles. Portanto, a doutrina católica de maneira geral, Nossa Senhora como Rainha dos Anjos, as verdades sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, tudo isso é muito importante. Mas vamos lá. Os anjos podem se enganar? Porque, tá bem, eu tenho o meu anjo da guarda, mas será que ele não pode ter um erro de julgamento? E Santo Tomás de Aquino responde, eu tenho aqui muito bem resumido e explicado pelo Catecismo dos Anjos, por enquanto só conheço, enfim, em francês, espero que seja logo traduzido em português, porque é muito, muito bem feito. É escrito pelos monges do Barro, na França, chama Catecismo dos Anjos, edições Santa Madalena. As pessoas pedem que eu cite direitinho o livro, eu vou colocar na descrição do vídeo para aqueles que tiverem interesse. Bom, e a pergunta é, o anjo pode se enganar? São Tomás de Aquino responde que não, e ele dá a razão. Para aqueles que quiserem ver certinho o texto, é a Suma Teológica, 1ª, questão 58, artigo 5, certo? O que acontece? Eu vou explicar com minhas palavras, fica mais nosso formato aqui, mais de uma conversa. Quando a gente pega uma caneta, eu pego uma caneta qualquer aqui, deixa eu pegar, com licença, essa caneta aqui, então se eu pego essa caneta e coloco dentro da água, dependendo do ângulo que eu estou vendo, todo mundo já percebeu isso, que a gente tem a impressão de que a caneta está quebrada. A gente coloca na água, tem a impressão que a caneta está quebrada, por causa da refração, enfim, um fenômeno óptico. Por que nós vemos isso? Nós temos duas coisas nesse caso. Nós temos a apreensão, aquilo que nós pegamos, a apreensão e o julgamento. Quando eu vejo, eu tenho a impressão de que a caneta está quebrada. Quando eu julgo aquilo, de acordo com a minha inteligência, com a experiência, e quando eu toco ali, eu vejo que ele não está quebrado, quando eu tiro, eu vejo que ele não está quebrado, então eu faço um julgamento, e aí aquele engano óptico, aquela ilusão de ótica, é consertada pelo meu julgamento. O que acontece? Nós podemos nos enganar. Uma criança que pela primeira vez faz isso, ela pensa que quebrou a caneta. O anjo não pode, ele não tem como se enganar em coisas assim. Por quê? Porque o anjo, ele vê diretamente a essência do objeto. Ele vê a essência do fenômeno de refração, por exemplo. Ele conhece a coisa pelo seu lado mais íntimo e mais essencial. Então, as aparências não enganam os anjos, enganam os homens. Pode enganar muitos homens, pode até enganar todos os homens. Mas o anjo não se engana pelas aparências. Eu vou até pegar um trechinho aqui, que ele explica isso. São Tomás responde que os demônios, eles erram. Eles erram por quê? Por causa da sua vontade ruim, que depois da sua revolta ficou fixa no erro. E veja que interessante. Neles, a vontade perversa subtrai algo da sua inteligência, porque ele já não tem mais aquela sabedoria divina que vinha de Deus. Interessante isso, né? Quer dizer, o demônio, por causa disso, nesse sentido, pela natureza dele, ele também vê a essência das coisas. E, em tese, ele também não se enganaria. Mas, por causa da vontade dele fixa no erro, por causa da sua revolta contra Deus, nós já vimos em outro vídeo que os anjos, quando eles pecaram, diferentemente dos homens, que podem se arrepender e tudo mais, a natureza deles é tão perfeita, a personalidade tão perfeita, enquanto natureza, que uma vez que eles decidiram, é para tudo sempre. E por isso que o anjo, nosso anjo, decidiu certo, e por Deus, e ficou fixo na felicidade, na glória, na perfeição, e, portanto, ele não pode errar nem pelo lado natural dele, por onde ele não se engana pelas aparências, e nem a vontade dele, e a inteligência está, de alguma forma, obnubilada, não. Está muito clara e fixa na mais perfeita inteligência que ele pode ter, que cada anjo, de acordo com o seu grau, pode ter. Então, que consolo, o nosso anjo da guarda, ele não pode errar. Ele não pode se enganar. Ah, mas se é assim, por que ele não me protege mais? Vamos com calma. O meu anjo da guarda não foi dado por Deus para me substituir. Porque eu tenho que merecer o céu também. E eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso escolher se eu quero aceitar o conselho e a ajuda dele ou não. Ele sempre está para me ajudar. Ele quer me ajudar de todos os modos. Mas uma coisa ele não pode fazer é tirar meu livre-arbítrio. Então, se ele me aconselha, de todos os modos, e se eu afasto esse conselho, não aceito o conselho, e afasto a ação dele, a influência dele, através do pecado, através da desordem, através de coisas que nós já temos visto como objetos que remetem a coisas vulgares, a coisas feias, certa arte moderna, por exemplo, que é o contrário da beleza, é o ruído feito arte, certos tipos de música que atraem o demônio. Então, se eu, essas coisas, aliás, veja, aqui vou deixar no final, armas contra o demônio no seu dia a dia. Aqui, logo, já vou terminar. No final do vídeo, eu vou colocar a playlist que tem vários vídeos explicando armas contra o demônio no dia a dia e para atrair a ação dos anjos. Mas, então, o anjo não erra, só que o que ele não pode fazer é ir contra isso que Deus criou, que é o meu livre-arbítrio, que eu estou em estado de prova até eu morrer, estou em estado de teste, e eu que tenho que dar a palavra final. E eu, o anjo, nos respeita. Só que, se eu aprendo, e aqui é o objetivo do canal, a ter mais relação com ele, a ter mais intimidade com ele, o que nós vamos ver mais para frente, depois de ter explicado outras coisas, é o que alguns autores chamam o assumir do anjo, nos deixar assumir pelo anjo. Mas isso não é uma coisa espírita, não é uma coisa budista, é uma coisa lógica, de acordo com a doutrina católica, mas isso nós vamos ver depois de ter colocado outros pressupostos. Então, vamos conversando com calma e vamos nos unindo dia a dia a mais com o nosso anjo da guarda, sobretudo nesse período de Natal, que é um período em que a Divina Providência escolheu para encher a terra de anjos, da presença, a ação dos anjos que se faz sentir mais no Natal, se nós quisermos. Mas isso fica para outro vídeo.